Se você chegou até aqui, você já sabe, você acaba de dar play aqui na collab dos infernos. A ideia é chamar um youtuber para gravar comigo, onde tudo vai dar errado, graças a mim e alguns cúmplices. Nossa vítima de hoje é Joel Vieira, o Nelly do Porta dos Fundos. Já deixa seu like, se inscreve no canal e bom vídeo. Oi, Anjos de Luz, mais uma collab dos infernos chegando para vocês. Semana passada teve Ná Cardoso, na semana retrasada teve Gabriel Melo. Vocês estão acompanhando? Estão curtindo a collab dos infernos? Sim! Se inscreve no canal, deixa seu like. A vítima é Joel Vieira. Joel Vieira é meu melhor amigo. Ele trabalha no Porta dos Fundos, ele faz vários personagens lá, que ele já faz há anos no canal dele. Eu marquei uma gravação e falei que eu queria que ele se vestisse de uma personagem. Eu escolhi a personagem, uma das mais difíceis dele se vestir, ele teve todo o trabalho de se vestir. E aí, nessa gravação, meus amores, imaginem um ator em crise, que não sabe a voz da personagem. Imaginem isso tudo com aqueles problemas clássicos de transmissão que a gente tem numa chamada de vídeo. Foi um combo de desespero e minha curta, tá? E ainda eu gravei essa collab dos infernos vestida de chiller, que é pra dar uma pitadinha a mais. Espero que vocês gostem, se divirtam. Semana que vem tem mais uma vítima rina collab do inferno. Espero que vocês curtam, rodou o vídeo de hoje. Oi, queridos, tudo bem? Eu sou a Shirley Albuquerque, decoradora e piriguete. E agora vai começar o inferno. Tá gravando a tela, pois pra gravar aí? Pois pra gravar aqui, pois. Hum, eu peguei de querer errado. Corta, corta! Boa ta... Boa... Boa tarde, Brasil! Estamos começando mais uma The... The Morning Shirley! Com Yolanda! E aí, galera? Tudo bem? E aqui a Graciela? Ai, eu acabei de me olhar no... Com poesia e elegância. Pera aí, Job, eu acabei de me olhar no negócio, eu tô com a presilha aqui da peruca ainda. Deixa gravando aí, nem para, só tira aqui rapidinho. Tô com medo de... Bem louca, gravando com a presilha no cabelo. Eu achei que é um estilo! Nossa! Você acha que tá bom, Yoyo? Muito melhor. O tema da nossa conversa de hoje com a Yoyo é... Garotos novinhos ou maduros? É... Qual que é a primeira pergunta mesmo? Esqueci. Como é paquerar na sua idade? Como... Como que? Caralho! Paquerar na sua idade. Como é paquerar na sua idade? Tá. Yoyo! Oi! Conta pra gente! Como é paquerar na sua idade, Yoyo? Pra mim, é muito fácil, porque eu acho que é diferente pra mim, porque eu tenho uma visão mais otimista das coisas. Sabe? E eu gosto de ver... Tá falhando. ... as dificuldades que a vida dá. E às vezes aparece gente na nossa frente que a gente nem se dá conta. E eu dou atenção pra essas oportunidades. Então, eu acho que eu sou oportunista. Eu não ouvi nada que você falou. Começou a falhar todo o fone aqui. Peraí, eu vou repetir. Você falou que eu sou oportunista? Eu? Eu não entendi nada que você falou, Job. Qual foi a pergunta? Como é paquerar na sua idade? Ah! Paquerar na minha idade é fácil, porque eu aproveito todas as oportunidades que me aparecem. Ah, tá. Você é oportunista. É isso que você falou? É. Eu só peguei o oportunista e não entendi o quão ser oportunista. Peraí, vou repetir. Você dá o final da sua deixa pra eu entrar, então. Yoyo, como que é paquerar na sua idade? 34, 35. Depois de Cristo, claro. Amei, amei. O que é a próxima? Nossa, gente. Eu não tô conseguindo lidar com esse cabelo novo. Gruda tudo na cara. Você tá linda com o teu cabelo. Será que eu consigo fazer assim com o meu? Acho que sim. Você foi cortar um chanelzinho, ó. Só pedir pra repicar. Eu não peço, eu faço eu mesma. E olha o que aconteceu com a minha franjinha. Começou bem. Começou aqui, daí eu fui tac, tac, tac. De repente, começou aí demais. Me aguardem. Oi. Voltou. Você tava falando do cabelo, né? É, mas consegui falar aqui pra câmera. E você, Yoyo? Você prefere pegar um novinho ou um mais velho? Ah, olha. Peraí, peraí. No caso, esqueci do personagem. Faz pergunta de novo. Ai, gente. Tô falando de Maicon aqui. Eu falei de Maicon bem linda. Foda-se que ele tá toda montada. E no... E no caso, Yoyo? E... E no seu caso, você prefere pegar... Yoyo? E no seu caso, você prefere... O boy? O... E no seu caso, você prefere um boy velho ou novo? Apesar de eu aproveitar tudo que me aparece sempre, claro, a gente tem nossas preferências... Amigo, abre no seu celular aí pra mim um vídeo da Shirley, só pra eu ver. Faz tanto tempo que eu não faço ela, só pra eu pegar uma ref da... Eu vou dizer. Pera... Joby, pera só um pouquinho. O Rafa tá só abrindo um vídeo da Shirley aqui, que faz tanto tempo que eu não faço. Eu tô só vendo... Tô achando que eu tô fazendo tudo errado ela desde o começo, sabia? Posso parar o vídeo aqui? Não. Mas é que pra mim a memória é muito ruim isso. Ai, vamos seguir assim então. Não, não tem problema. Vai, continua a sua resposta. Mas não tem problema eu dar um pause, eu dar ré aqui e fazer outro arquivo. É que é mais fácil se for um arquivo só. Ele deixa tudo fluido, sabe? Porque aqui também vai ficar um arquivão só. Tem 10 minutos só de vídeo até agora. Faz a pergunta de novo, dessa. E... Joby, responde de novo então. Yoyo, você prefere novinho ou um velhinho? Claro que, né? A gente tem... A gente gosta de tudo, mas acaba tendo umas preferências, né? Tendendo mais pra um lado. Yoyo, você prefere um novinho ou um velhinho? E eu vou dizer pra vocês que eu gosto mais de um novinho. Sempre. Yoyo, conta pra gente! Yoyo! Yoyo! Yoyo, conta pra gente! Eu acho que você montou a ligação. Hã? Você montou a ligação? Mutei. Amigo, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Joby? Não, eu fiquei te ouvindo e falando em cima de você falando. Você já terminou sua resposta? Já. Próxima! Yoyo, você já pegou um homem broxa? Homem o quê? Broxa! Nossa, a gente não tá conseguindo. Um negócio sobre pornografia que tem a ver com uma pessoa brochar muito. Pornografia? Peraí, eu tô confuso aqui porque o Rafa tá achando que tá muito ruim. Perdida sem foco na personagem. Calma, calma. Ah, é que é o primeiro vídeo que eu tô gravando de Shirley. Eu queria que fosse com vocês, justamente. Ah, faz tempo que eu não faço, tô meio perdida, insegura, sabe? Posso dar pausa aqui no vídeo? NÃO! Lembra da terceira pergunta? Não. Qual o date e... Dente? Dente. Dente. É que eu acho que você... É legal também quando você faz o... E você, qual que é você mais... O Maicon, tipo, afeminado, brincando, sabe? Não o personagem fazer voz assim, eu acho que não precisa. Faz o Maicon se divertindo de mulher. Tentar fazer o Maicon se divertindo de mulher. Não fazer um personagem, tipo, com voz... Não, não, não. Faz você se divertindo mesmo. É o Maicon de drag mesmo, o Maicon brincando de ser mulher. Tipo... E o quê que você acha de... Isso! Uma coisa mais assim, você acha que vai ficar legal? É, que é mais legal. Ai, amiga, você, não sei o quê. O que você acha disso? Ah, eu... Mais pra tua voz mesmo, sem puxar aqui. Só você afeminando a voz e falando mais assim. Acho que você vai se divertir mais? Eu acho que sim, não sei. É que também... Aí eu não sei se eu chamo de... Agora entrei em crise total aqui. Porque eu não sei se eu chamo de Shirley, sabe? Tipo... Tua persona, tua persona mulher. Você trouxe aquela outra peruca que você ia trazer? Fazer a outra personagem? Quer testar a outra personagem? Eu não trouxe a outra peruca. E minha outra personagem, eu acho que a... A voz é... Ela é parecida com a da Yolanda. O jeito que eu sei fazer. Você vai trazer a outra peruca, amigo. Eu sei, mas é que eu saí correndo de casa. Eu não lembrei, amor. Rai de árabe agora, então tem que achar esse tom. Tá, então, mas é porque, ó, a gente já tá, tipo, as quatro minutos rodando memória da câmera que a gente vai ter que detar isso ou cortar, sabe? Tipo, por isso que eu acho que é melhor parar, definir, daí a gente gravar. Não, eu tô rodando tudo aqui também. Tô rodando aqui... Então, a gente tá perdendo giga. É que o Patrick que pediu pra não cortar. O Patrick, o... o Natão, o diretor, ele falou, tenta fazer tudo num take só. Vai acabar a coisa da minha câmera. Aí eu vou ter que deletar esse arquivo. Vai acabar o espaço da câmera dele. Você sabe quanto tempo tem de vídeo? Não. Tinha três giga no meu... Agora tá com quatro giga. Tinha três giga. Mas por que você tá assim? O que tá acontecendo? Não, nada. Eu tô achando que tá ficando ruim só. Por causa de mim, não. Por causa do Jô. Tá. As duas primeiras perguntas, valeu. Vamos fazer a terceira pergunta, que é o date ideal. Vamos lá, tenta achar essa voz. Aí você pergunta essa aqui, já é terceira e última pergunta. O date ideal, tá. Vamos lá, então. Última pergunta. Eu vou gravar duas opções, então, de voz dessa... Dessa coisa. E aí a gente vê o que que fica menos pior no vídeo. Tá, vamos lá, então, pra não comer esse espaço seu, não comer esse espaço daqui, vamos... Ioiô, meu amor, conta pra mim como que é o seu date ideal. Fazer uma outra opção, peraí. Conta pra mim, Ioiô, como é que é o seu date ideal, Ioiô. Eu sou Shirley Albuquerque. Ioiô, conta pra mim como é que é o seu date ideal. Eu acho que é o grande problema, é a gente esperar o negócio ideal. O certo é você se adaptando às circunstâncias, compreendo? Amigo, é que eu tô tentando achar a voz. O Joel faz esse personagem há 10 anos, entendeu? O objetivo de eu gravar com ele foi pra eu me sentir seguro. Só por isso, eu não tô ocupando tempo de ninguém, desculpa. A gente já tinha meio que... Não, eu sei, eu sei, amigo, eu sei, amor. Tá tudo bem, tá tudo bem, de verdade. É pra ser divertido, vamos se divertir. Grava que grava depois, outro dia, o que você acha? Não, tudo bem. Você tem previsão de gravar a Yolanda semana que vem? Se a gente precisar refazer alguma coisa? Porque eu não quero que você se vista de novo, só pra isso. Não sei, eu não tenho roteiro ainda semana que vem. Mas pode ser bem possível que sim. É que assim, você fez vários tons diferentes. As primeiras perguntas estão num tom de tom de voz. As outras perguntas estão em outro tom de voz. Como é que encerra o vídeo? É que a gente não conseguiu fazer o vídeo direito, né? No geral. Acho que editadinho, na proposta, não acho que rola, Natan? Ah, mais ou menos. O que é isso aqui na peruca saindo? É uma tira da peruca? É cabelo que tá solto? Não, não, é uma telinha. Ah, tá. Acho que não falei. Então bora, jogo. Agora foi. A gente pode gravar. Tô aqui, pronto. Tá gravando. Tá gravando. Esse foi o papo de hoje no The Morning Chile com a Ioiô. Bom, bom. Nossa, o catarro parou aqui agora. Bom, esse foi o The Morning Chile de hoje com... Joel Vieira que caiu na Colab dos Invernos! Lá, 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 lá. Oi? Não, peraí. O feitiço virou contra a feiticeira. Peraí, peraí. Não acredito. O quê? Tadinho, se vestiu todo pra gravar comigo. Ah, pecado. Tentando ajudar o melhor amigo. Olha aqui, ó. Vou fazer isso aqui agora pra contar pra você. Eu não, em nenhum momento... Você não caiu, não desconfiou? Não, e eu participei. Eu me trolei quase, porque eu esqueci do negócio, esqueci do outro. Me pegou. Tá bem difícil essa temporada, porque eu já comecei tentando pegar o Gabriel, que é uma pessoa que mora comigo e veio gravando collab dos infernos com todo mundo. E agora você, eu achei que eu não ia conseguir. Porque você, ano passado, me ajudou a criar as collab do inferno. E agora caiu, linda. Meu Deus do céu, Will. Ah, princesinha do pop. Rafa! Rafa, ele tá te ouvindo o tempo todo. Gente, esse é Joel Vieira, arroba analisando ele que tá por trás desses personagens incríveis. Não só no canal dele, mas também lá no Porta dos Fundos. Foi tranquilo, não foi? Peguei leve com você. Sim, eu tentando arranjar, tentando achar a solução. Tentando ajudar o ator que não achou a voz, tadinho. Tentando ajudar, meu Deus do céu. Opa. Te amo, meu amor. Obrigado, viu? Também, neném. Beijos. E você, querido, se inscreve no canal, porque semana que vem tem uma nova vítima. Bom, gente, eu sou Joel Vieira, que participei das primeiras, segundas, 233 rolagens que o Michael fez. Eu estava presente e feito um pateto, um panaca, cá estou. Afirmando com todas as palavras e letras que eu caí na collab dos infernos do Michael. Tchau. 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 Tchau.